Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo, é parado, ó, dá like, compartilha pros seus parceiros, aquele... Respeita essa porra aqui que essa é a Fonte do Funk, caralho João! Tão batendo na porta, caralho! É mandado! O de copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, no pique nós vai que vai Nós come você e tu chama nós de papai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai mulher, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Onde cê pensa que vai com esse rabetão? Vai tacar o popô no chão, vai tacar o popô no chão Ela desce, ela sobe e faz o movimento, o DJ solta o grave, ela bate o bundão Vai tacar, vai, tacar, vai, tacar, vai, tacar o popô no chão Vai tacar o popô no chão Vai tacar, ah, ah, vai tacar o popô no chão É o neguinho do ITE e o cara que te satisfaz Te come a noite inteira e tu tá pedindo mais Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai mulher, cai na piroca do pai Vou de copão da mão é o cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama as suas amigas, o pico é que vai Nós comem você e tu chama nós de papai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai mulher Cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Onde cê pensa que vai com esse rabetão Vai tacar o popô no chão, vai tacar o popô no chão Ela desce, ela sobe e faz o movimento DJ, se autograva ela bate o bundão Vai tacar, 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 tacar o popô no chão Vai tacar o popô no chão, vai tacar, vai, vai tacar o popô no chão É o neguinho do ITE e o cara que te satisfaz Te come a noite inteira e tu tá pedindo mais Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai mulher, cai, vai mulher Vai na piroca do pai, mulher, vai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai E aí